Bom dia! Que a paz e o amor de Deus estejam com você durante todo este dia. Hoje é terça-feira, demos graças a Deus. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A cada dia da nossa vida, podemos fazer a grande experiência de nos abandonarmos aos cuidados de Jesus, deixando-nos ser conduzidos por Ele. Sozinhos, não somos capazes de seguir um caminho verdadeiro e seguro, porque o mundo nos oferece muitos caminhos e muitas opções que até enchem os nossos olhos e parecem bons, mas na verdade não o são. Na confiança que brota da fé em Jesus, podemos caminhar hoje sempre sem medo, porque com Ele estamos seguros. Peçamos a Jesus Cristo hoje a graça de percorrermos o verdadeiro caminho, unidos a eles. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Repita muitas vezes durante o dia, Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Jesus, eu confio em Vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém.